Oi! Demorei, mas voltei. Eu falei que dentro de um mês eu voltava para contar para vocês quanto que eu venhei no OnlyFans durante 30 dias, os meus primeiros 30 dias. E vou aproveitar para responder duas perguntinhas que deixaram nos comentários do vídeo anterior. Vamos lá? A primeira pergunta é, como você fez para ter público no começo? Muita gente não sabe, mas desde dezembro de 2019 eu faço live no aplicativo que chama Beagle. Eu comecei a página do OnlyFans porque a galera do Beagle estava pedindo muito. Então os meus primeiros seguimores vieram do Beagle, mas eu também postei no meu Instagram e no meu Snapchat. Então os meus primeiros seguidores vieram Beagle, Instagram e Snapchat. Se você tiver um OnlyFans e você for divulgar nessas plataformas, muito cuidado, porque não pode. Porque querendo ou não é coisa erótica, né? E não pode. São regras dos aplicativos, então não pode. Toma cuidado. Se você for fazer, faça com cautela. A segunda pergunta é, questão de seguidores, como funciona? Tipo, você é nova na página e você lança suas fotos lá e ficam privadas. As assinantes do site vão receber notificações de novos usuários e seguir consequentemente? Não. Um problema do OnlyFans é que lá não tem aquela página, tipo o que tem no Instagram, o Explorer, que aparece um monte de coisa, de um monte de gente aleatória que você não segue, mas que seriam posts que você gostaria. O OnlyFans não tem isso. As pessoas do OnlyFans só conseguem te achar ou tendo o seu link direto ou tendo o seu nome. nome que você usa lá, no caso. Tem uma lupinha lá, se você colocar lá let xplum, por exemplo, você vai me achar. Agora, se você escrever let xplum, aí você não vai me achar, entendeu? Então, o OnlyFans, ele não te ajuda na divulgação em nada, basicamente. Tipo, zero, zero, esquece. O OnlyFans não vai te ajudar na divulgação. Você tem que fazer a sua divulgação sozinha. A outra pergunta foi, você vai receber o valor por onde? Você tem cartão internacional? Então, no site, o OnlyFans te dá várias opções para eles te pagarem. Vários sites que são tipo PayPal. Não tem PayPal, porque PayPal não aceita coisas que têm a ver com sexo. Ridículos. Então, tem vários sites tipo PayPal. Tem um que chama Paxon, tem um que chama Skrill, enfim, tem vários. Eu optei por receber por transferência bancária. Como eu não tenho conta americana, eu fiz uma conta na TransferWise e aí eles transferem do site do OnlyFans para a TransferWise e da TransferWise para a sua conta do banco. O pagamento da OnlyFans funciona como? Vamos supor, Joãozinho se inscreveu na sua página hoje por 5 dólares, suponhamos. Desses 5 dólares, o OnlyFans fica com 20%. Então, você vai receber 4 dólares. Joãozinho se inscreveu hoje. Esses 4 dólares só vão estar disponíveis para você pedir saque daqui 7 dias. Então, lembre-se disso. E o saque, independente de qual método de pagamento você escolher, independente de qual for, o saque mínimo do OnlyFans é 20 dólares. Agora, vamos para a parte que eu tenho certeza que está todo mundo mais curioso para ver, que é quanto eu ganhei em um mês. Eu comecei a minha página do OnlyFans no dia 9 de janeiro. No dia 9 de fevereiro, eu esqueci de tirar print. Então, eu tirei esse print no dia 10. Dia 10 de fevereiro, no total, eu ganhei 1.500 dólares e 58 centos. Mas, como vocês sabem, o site fica com 20% do que a gente ganha. Então, o meu total foi de 1.200 dólares e 38 centos. Quando eu pedi o saque, eu tinha 1.114 dólares disponíveis para mim. Então, eu transferi esse valor para o TransferWise. Demorou 3, 4 dias para cair do OnlyFans no meu TransferWise. Então, eu vou botar também o print para vocês aqui de tudo, como que funcionou. Então, 1.114 dólares era o que eu tinha. O TransferWise me cobrou uma taxa de 15 dólares e 3 centos. O dólar no dia que eu pedi o saque estava 5,39. E o meu total, em reais, deu 5.993 reais e 6 centavos. Assim, podia ter ganhado mais? Podia. Eu animei, achei que todo mundo ia continuar assinando e comprando tudo que eu mando. Mas não é bem assim. Por isso que é importante continuar divulgando sempre, 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 sempre. Mas, para o meu primeiro mês, quase 6 mil reais. Está ótimo. Está muito bom. Eu estou muito feliz. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem qualquer dúvida, só deixe nos comentários que eu respondo no próximo vídeo. Eu prometo que o próximo vídeo não vai demorar tanto assim. Daqui a um mês eu volto de novo para contar para vocês quanto que eu ganhei em 2 vezes de OnlyFans. E eu estou querendo voltar para o YouTube, cara. Voltar, assim, fazer uns vídeos aleatórios. Fazer vídeo cozinhando, fazer vídeo de maquiagem, fazer vídeo de lifestyle, fazer vídeo contando minhas histórias. Porque eu tenho cada história, gente, para contar para vocês. Tipo, quando eu me envolvi com uma gangue de ladrões de carro em Nova York. Quando eu fiquei com uns caras famosos. Posso contar essas histórias também. Então, é isso aí. Esperem mais de mim. Pretendo aparecer mais. Adoro fazer vídeo. Adoro editar vídeo. E é isso aí, gente. Qualquer coisa, só me chamar. Estou disponível sempre em tudo. Instagram, aqui. Snapchat. Snapchat, qualquer coisa. Só procurar pelo meu nome na internet se vocês me acham em algum lugar. Então, qualquer coisa, qualquer dúvida, qualquer ajuda que vocês precisarem. É só me chamar. E eu vejo vocês, provavelmente, semana que vem. Beijo, gente. Tchau. Tchau. Tchau.